Criando no castor 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 Antiga nunca me perseguias Todas comidas e criantes Respeito Era a presença do dia Era só por dia Se tentar mexer Pensei tanto que tudo No castor Se a mulher está se meter a se ter Não me enganar A tua humanidade Afinal de toda a vida Todas comidas Agora o sucesso da polícia Hoje o caminho já ligaste Mato Tanto a minha vida Como a polícia Não me basta